Música Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, oh, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, oh, me dá um dinheiro aí Ei, índio que eu vi, se não der qual vai comer Ei, índio que eu vi, se não der qual vai comer A mão banana é uma mulher de branco Levo pra índio colar esquisito Índio, meu presente mais bonito Índio não quer colar Índio que eu vi, não... Alá, lá, lá, oh, 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 Mas que calor Viemos no Exito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá, 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 meu bom Alá Mande água pra iamô Mande água pra iamá Alá, meu bom Alá Alá, meu bom Alá Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota, meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra não se machucar no carnaval Não quero ver ninguém sem camisinha Não quero ver ninguém sem camisinha Não quero ver ninguém sem camisinha